Quando a bandida Eu não vou te julgar se não quiser mais Sei o quanto é difícil não olhar pra trás Difícil demais, agora tanto faz Tudo que eu fiz por nós dois, bye bye Eu não vou detalhar o que aconteceu Já falei e confessei e o erro é meu O assunto morreu, deixa tudo a paz igual O seu serplante, tão desapontado me consumiu Foi frustrante ver o fim do que a gente construiu Desde aqui vamos conversar Me diz que isso vale mesmo a pena São mais maiores do que os nossos problemas Não se apega a essas coisas pequenas, vacilei Eu já sei, mas ainda te amo Eu posso te fazer feliz, você sabe O meu amor sempre foi de verdade Eu sei que também vai sentir saudades Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades e nós Saudades, saudades, saudades Não me deixe só Eu não vou te julgar se não quiser mais Sei o quanto é difícil não olhar pra trás Difícil demais, agora tanto faz Tudo que eu fiz por nós dois, bye bye Eu não vou detalhar o que aconteceu Te falei e confessei e o erro é meu O assunto morreu, deixa tudo a paz igual O seu serplante, tão desapontado me consumiu Foi frustrante Foi frustrante Por o fim do que a gente construiu Senta aqui, vamos conversar Me diz que isso vale mesmo a pena São mais maiores do que os nossos problemas Não se apega a essas coisas pequenas, vacilei Eu já sei, mas ainda te amo Eu posso te fazer feliz, você sabe O meu amor sempre foi de verdade, se eu for Eu sei que também vai sentir saudades Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades e nós Saudades, saudades, saudades Não me deixe só Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades, saudades Saudades, saudades, saudades Obrigado.